Céu espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, pra cima, pro baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o movimento Se sentando de quarto, bem no chup, chup Quer ser minha triste, ama de vermelho Passa na frente do bonde, colando cabelo No Insta manda foto, na frente do espelho Misti gelou no copo, louca linda, me mandando Desce no canal, suiki com gelo de cor A lovinha que foi toda produzida, que foi palito a intenção do fode, 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 fode Ele é debochado, ele é debochado, com a Glock na cintura, tirando onda pra papo Por isso agora eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer Mas fazer o que, diferente das iguais do meu coração é você Por isso agora eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer Mas fazer o que, diferente das iguais do meu coração é você Linheta ser a parte de morrer Parabéns, risalê, hoje a noite é que fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Não bater, faz a ser Que linheta é que eu passei, que eu passei De um lado pro outro, quatro, com a sala da sala, com a sala da sala O novinha quer sentar pros cria, pé de putaria, então vou te dar Balançou Gostosa toda, delicinha, amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Sê-e-e-e-e-e-e-rta Ela pede pro cria da tapa Na raba na hora que ela quer Sê-e-e-rta Ela pede pro cria da tapa, na raba na hora que ela quer Sê-e-e-e-rta Pela estrada fora eu vou bem sozinha Senta bem gostoso lá na igrejinha Ele mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto Sou a chapéuzinho viciado em lobo mau Sempre pronto na igrejinha pra você me dar um grau Eu tô com moral, fora do limite Esse pretinho malvado sempre foi o meu feitiço Eu tô com moral, fora do limite Esse pretinho malvado sempre foi o meu feitiço Me deixou alucinada, apaixonadinha Fiquei de pé na bamba depois de três horas seguidas Quatro horas seguidas, cinco horas seguidas Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock Então vença forte Você entra no cor do homem E dá-se a mulher Mas não para não Então senta com todo homem Toma uma marretada Toma uma marretada Toma uma marretada Toma uma marretada Encaixada manda Vai para porra! Desなんse pra voltar Eu só vou botar Tu ficando enriquecido Vai te feche à FB Que vai te pegar boa Toma uma marretada Temola Ela brotou aqui na favela e tomou uma marretada Vai tomando, vai tomando, vai tomando Toma uma retada de tom 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 Vai tomo Na B2 ela vai se atracando Ela quer fúdia, foi trapada na B2 Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando A mano precisa brigar vai O CL que tá te atacando A mano precisa brigar vai O AL que tá te atacando Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando O Renan Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau